Olá! Onde nós vamos? Não sei Como vocês estão indo? Não sei Pegamos o campo e saímos Estava pensando Vamos aqui, vamos ali, vamos lá Vamos de ideia Eu fiz a rota todinha Para ir para Bolonha, eu levo a carta do Henrique Está afim de tomar o Cuca? Não Então? Estava afim de conhecer Castelo, montanha No meio do mato Está gostoso, não é? A gente já passou o inferno na mão As crianças já estão ali Com um negócio Para não pendurar mais a cabeça Ficar piscando ali O Dani está aqui, que não dorme nem Capega, não é amor? Fica aqui olhando de butuca Vamos ver onde nós vamos, não é amor? Vamos ver Destinos reserva Decidimos o primeiro destino, não é amor? Vamos conhecer o castelo Vamos conhecer o castelo de Gradara Castelo de Gradara Onde a gente vê que tem na cidade A gente entra e conhece Esse é nosso final de semana, não é amor? Hoje é só para a gente fazer isso É, vamos ver qual é que é Eles vão adorar nosso passeio Nesse final de semana Muito legal Sem muito planejamento, quer dizer sem nenhum, né? Sem nenhum Que vai ficar para a próxima Eu lembrei de tudo Pegar sorvete Cerveja 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 Vinho Vinho Tem coisa para comer? É viver Sorvete Bora lá Chocolate O Henrique pegou 5 caixas de sorvete Uma caixa veio 16, tá? Só para ter ideia Eu acho que era 16 Eu errei É, o freezer lotou só de sorvete Vamos lá então Você viu, Caléo? Essa aqui? Nossa gente, é muito ingrime isso aqui É que eles faziam as castelas nas montanhas, né? Você sabe porque, né? Não Você te dá uma aula Gente, não é muito, né? Eu ia Que doidura Tinha outro parqueijo aqui, ó Mãe Mãe Olha Nossa, que bonito É lindo, hein? Tá aqui, irmão, Caléo Não? Não Olha aqui, filho, com os desenhos da castela Nós estamos aqui, ó Viu? Tem relógio, mas estamos aqui Nossa, é grande, amor Nós estamos aqui, amor É um museu Aqui que a gente vai conseguir entrar, né? É um museu? Uhum Que fecha às seis e meia, já é, né? Já é não, já é sete horas, já era o relógio lá Mãe Que horas que fecha lá? Mãe Mãe Igualzinho 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 a entrada Tchau Amor, é igualzinho a entrada do Suave, aquele caminho de lojas, lembra? Tinha as lojas certinhas Tinha as lojas certinhas Tinha as lojas certinhas Mora, tem casa? Que legal Olha lá em cima Olha lá em cima a casa Morar dentro de uma fortaleza Meu Deus Museu e Grota Medieval, olha Olha isso Engraçado, amor Que eles tem pé de azeitona nas entradas da casa, né? Você viu? Tem uma cruz lá em cima Gente, olha isso Show demais, gente, eu adoro Olha lá Olha lá o ingresso, olha Bombini é gratuito, tem ingresso no castelo, mas não tem como entrar, né? Olha esse aqui Restaurante, coisa mais linda Nossa Senhora Piadina, hambúrguer, banque asporto Espera, filha Eu tô tentando virar menos brusco Eu tô virando suave, amor Eu tô virando suave, tá ficando muito brusco minhas curvas Olha que eu nem tô suave As pessoas estão ficando com labirintite Mas eu nem tô suave Gente, que altura Acho que eles desciam de co... de carruagem, né? Amor Acho que eles desciam de carruagem, de cavalo Acho que é, vai faltar um pouco de descavalo Nossa, cara, os bichinhos Não tinha ninguém musculoso na época Nessa época, se fosse agora, não ia estar tudo bombado Olha, gente As mesinhas lá em cima do restaurante Gente Olha as grades Gente, é lindo demais Espera aí, eu Tô filmando Amor Amor, aquilo lá é pra proteger das flechas? Amor, tem os caras ali com as flechas, hein? Você viu que eles tem duas portas, né? Tem a porta onde ficava com o pessoal Nossa, você viu aquilo lá em cima? É, mano É, fechado Porta Lá em cima Esse portão aqui vai pra onde? Vai pro Castelo Mas não tá aberto Mas ele é aberto? Ele é aberto Ah, olha ali, tem, ó, tempo de atesa Tempo de atesa, esperar que o pessoal gira, ó inteiro, oito euros e o outro, dois euros O circuito inteiro, pra conhecer tudo, 12 euros Dentro ou tudo? Tudo, não dentro Vê se pode filmar Vê se tem alguma coisa escrita Acesso a animale de picola talha Em um transportinho Ah, na maletinha Na maletinha Pode ser Horário de abertura, lá Da materdia domênica Até oito e vinte e cinco Da oito às dezoito e vinte e cinco Falar alguma coisa de filmagem? Não, não fala nada Jornalista com terceirino Grupo Escológico, docente, personagem Mãe Oi? A torta Essa porta se abre ou não? Não, não fala nada Não, não fala nada Aquele um, a gente não podia filmar nada Nem tirar foto, lembra? Tinha segurança? Não deixava? Vou utilizar o nome do aquisito Vou utilizar o nome do aquisito Me alegria Eu não quero ser Basta Vem Tinha Mãe Mãe Oi Não tem, não tem acreditado Mas não tem a principista? Está chamada, não responde Temos que a filha 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? E não tem essa precipice Não tem nada a morar Não tem pouco que nenhum E o que é isso? Como? Não, falava assim Falava só assim? Só amanhã Jardim segredo Você viu aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, eu falava por ali Tinha uma pessoa ali dentro Olha o que é isso Qual é a sua ideia? Olha 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 Tá com medo? O cara tá com medo Olha, que vista hein? E lá daquele outro palácio lá em cima do castelo? Ela tá falando assim ó Mãe 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 Tem certeza? O pessoal que trabalhava E lá dentro ficavam os reis Lembra dos castelos que era assim? Medieval? Você é malvado Você é malvado Que difícil Vamos aqui ver Aquele relógio lá tá errado, 3 e 10 Amor, tá parado né amor Mas o de lá tá certo O da entrada tá certo Sério? 7 horas 7 horas Mãe 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 Vem, vem, não pode chamar aí que tem gente que mora Vem Hã? Tem gente que mora ali filha Ah filha, olha amor, os buraquinho das flechas Hã? Os buraquinho das flechas Mãe Viu? Mãe 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 Eu lembrei Desde muito Lembrou do que filha? Eu não pensei muito não Porque a gente foi Passar essa quebrada Puxou tipo Você lembrou filha do castelos que a gente foi ver lá não? Filho, olha aqui Filho, olha aqui Vê se tem algum guerreiro lá Psss Psss Se esconde, sai do buraco Se esconde Pai, isso não é pra jogar flechas Aqui é filha Aqui ficavam os caras com fechalzão assim Não, tá tampado agora filha Mas antigamente eles ficavam, as pessoas tentavam escalar filha Se eles tentassem escalar por ali Os caras ficavam com umas lanças fazendo assim Psss Pai Psss Era só guerra Pelo amor deus Mas não mudou muita coisa não As pessoas agora fazem guerra pelo facebook É Não faz guerra mesmo É bomba A arte é mais moderno Vírus É Bomba nuclear, viral, tudo que tem coisa Antes eles eram só nos lanças Agora eles estão com a bomba mesmo Míssel Filma Olha lá em cima Olha lá amor Olha lá amor Que lindo As pombinhas fazem a festa ali Olha lá Vamos ver amanhã? Vamos ver Depende de onde a gente estiver É Amanhã é aberto então Mas aqui não é pra ver o negócio É mas aqui é uma loja filha De alguma coisa Não é o que era antes Se transformaram em loja Restaurante Entendeu? Fica aí embaixo Ai meu Deus do céu Sai de baixo Pombinha vai Eu acho que era as pombinhas que viviam aqui Aquelas pombinhas filha Elas são pombo correio Elas levam as cartas Não era o correio O cavalo ali É só o cavalo Naquela época Chegavam as coisas da Amazon Por pombinha Amor Olha aqui Que belo Aqui Nossa Tem um parquinho Aqui fora Não Pode ir Pode ir naquele parquinho Amor, olha isso Olha aqui amor Os reis viviam no lugar bonito Não, pelo amor de Deus Não Olha ele falou Uau Olha aqui vocês Galé Senta ai princesa Eu sou o cavalo Você é o cavalo? Não é a princesa? Senta ai princesa Eu sou o cavalo Eu sou o cavalo Essa foi boa Essa foi boa Você é a princesa eu não sou o cavalo Eu sou o cavalo Eu sou o cavalo O cavalo Gustavo Lima Já sei, eu vou subir nela agora para descer Eu vou te jogar lá em baixo Ai gente É isso que o cavalo vai me Jogar lá em baixo com a do pé Olha lá filha, olha lá a foto a mãe fazer Gente, pelo amor de Deus É lindo demais Eu sou o cavalo Ai gente Nós estávamos passeando e a gente decidiu Encontrou Ele vai patinando Pelo menos ficou uma pedra filmada Mãe Mãe Mãe, olha ali os cavalos De lá não tem nada né? Acho que não Os cavaleiros Os zodíacos Vem aqui que está vindo o carro hein Olha os negócios que eles usavam Olha os negócios que eles usavam Olha a filha que eles usavam O negócio de ferro que eles usavam por cima Vamos pegar as lanças Pai, isso não é um combatimento real? É um combatimento real? É de verdade filho isso ai? Eles usavam isso ai? Está vendo que está enferrujado? Pai 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 É museu da Grota Medievale Pai Pai Dê a mãozinha Ótua Ótua Tá bom Mãe deve ter feito um milhão de pessoa aqui Mais ou menosです O que você quer? Espera Eu amo! Eu amo! Paraná de apertura. Dois oito e trinta, às dez e nove. Hum? Dois oito e trinta, às dez e nove. Eu amo! Aqui não tem nada. Olha a largura das paredes. A largura dessas paredes. Meu Deus do céu. Reserva para guerra. Vamos ali na frente tirar uma foto. Vamos lá! Mamãe! Oi! Não, não me... Não, não me... Não me... Não me... Não me... é isso gente mais uma maravilha dessas da itália como eu falei pra vocês não deu pra gente entrar dentro mesmo assim não pode filmar lá dentro então fica só aquele gostinho mesmo de vir aqui passear e entrar lá dentro pertinho de casa a gente volta mas a gente vai pra outro lugar agora é assim a vida nós estamos andando sem rumo a vida sem rumo final de semana sem rumo um beijo gente, até a próxima aventura se inscreva no canal, não se esqueça gente, não sai desse canal que tem muita coisa, vamos rodar cantinho por cantinho dessa itália né amor eu sou o cavalo tá, que cavalo deixa eu montar isso de você então, vem cá um beijo gente, manda filha beijo, se inscreve no canal deixa o like dá tchau Caléo dá tchau aqui ó o Caléo para de pegar pedra dá tchau 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 Tchau.